Fala pessoal, beleza? Mandra aqui hoje explicando como que vocês podem estar modificando os carros dos GTA V, não são todos carros que dá para modificar, alguns dá para modificar, mas não dá para reparar na diferença, só se alguém chegar e mostrar para vocês, ó, mudei aqui, e outros fica bem visível, que é no caso aqui, eu já deixei o cv editor aberto na garagem do Michael, o Kalahara é um carro que se você fizer a modificação fica bem visível, você vai ver a modificação, por isso que eu resolvi fazer com ele, eu já deixei 4 modificados aqui, se você clicar aqui nessa chavinha que está escrito Advanced Options, vai abrir essa caixinha, aí aqui para você como eu, que não entende nada de inglês, eu aconselho para você saber o que você vai estar tentando modificar ou modificando, no caso aqui você, Back Bumper, não sei como se pronuncia, eu não falo inglês, você simplesmente vê como está escrito, vai no Google, procura o Google Tradutor, aí você escreve aqui e logo já vai sair aqui que é o para-choque traseiro, se você quiser saber o que você vai estar mudando, simplesmente vai fazendo isso que não tem erro, só que aqui vai de tentativa e erro, aqui se você quer descobrir, lógico, já existem vários e vários arquivos aí, sites falando o que que muda, o que que não muda, aqui nesses valores, para você entrar, se vocês forem no Google e colocarem Save Editor e colocar Advanced Opinions, e coloca GTA 5 também, provavelmente vai sair alguns sites que já tem vários números de vários carros para modificação, então vai lá no Google, coloca GTA 5, Save Editor, Advanced Opinions e coloca para procurar e dá uma pesquisada ali que vai ter vários sites para você estar vendo que número modificar, que número não modificar, então no caso desse aqui, eu vou, esse aqui é o primeiro carro na garagem, tem alguns números trocados aqui, no segundo vocês vão ver que já é um pouco diferente, está no zero, já não está 255 lá no e no quarto carro está tudo 3, se eu for ficar explicando aqui tudo certinho, vai ficar muito muito longo o vídeo, então aconselho isso, vocês vão lá no Google, coloquem Save Editor, Adventure Opinions, ou se você quiser um carro específico, você coloca Adventure Opinions e coloca Akuma, ou coloca Adder, aí você vê o carro que você quer, provavelmente vai sair algum arquivo, algum número que você pode estar trocando, provavelmente vai estar escrito lá, para você trocar no Body Style e colocar tal número, no Chassis aqui, colocar tal número, e se você não sabe o que significa isso, é só ir lá no Google Tradutor e traduzir lá, é bem simples, e se você quiser estar descobrindo o que pode mudar em algum carro, eu entro em fóruns de discussão aí de GTA V, para ver se tem novidade para vocês, alguma coisa, eu sempre estou entrando em fóruns, e tem muita gente que vai trocando os carros aqui, eles tem tipo grupos que fazem isso, aí eles vão colocar, cada um vai testando um carro, eles começam desde o zero de cada, cada, do, do corpo do carro, do para-choque traseiro, do para-choque dianteiro, eles começam desde o zero, até o 255, eles fazem 12 saves de cada carro, que em cada garagem cabe 4 carros diferentes, então eles fazem 12 carros em cada save, e vai testando, o que que muda e o que que não muda, se vocês tiveram essa paciência, se vocês quiserem se organizar em grupos, para ficar testando, para ficar achando carro, mod diferente que ninguém tem ainda, é por aqui que vocês vão saber, eu estava testando outras coisas, só que não deu certo ainda, acredito que possa dar certo, estou muito confiante nisso, mas só que não posso trazer ainda para vocês, porque, enfim, não deu certo ainda, mas só que a ideia, na teoria, dá certo, eu estou querendo modificar os carros, misturando um carro com outro, mas só que por outro programa, assim que der certo, eu trago para vocês, se não der certo também, infelizmente, vai ficar por isso mesmo, agora eu vou salvar o arquivo aqui, do jeito que está, e vou lá para o Playstation, para vocês verem, para vocês verem como que o carro ficou, assim que chegar lá, eu volto aqui, então galera, eu já carreguei aqui o arquivo, aqui no, no jogo, já estou aqui na garagem do Michael, e os carros que eu modifiquei aqui, podem ver que é bem visível mesmo, a modificação que eu fiz deles, por isso que eu preferi fazer com esse tipo de carro, que é para vocês verem, tem alguns carros que se eu fizer, só se eu chegar e mostrar mesmo para vocês, que eu mudei aqui, aí vocês vão reparar, mas só que não é uma modificação tão significativa, que só de você passar com o carro do lado dos outros, vai perceber, por isso que eu prefiro fazer esse tipo de carro, já havia trazido esse carro antes, mas não havia explicado, havia prometido a vocês que ia explicar, como que faz, um, uma edição no carro, se eu souber de outras coisas mais detalhadas, eu sei alguns números aí de carros para trocar tudo, vou ver se eu faço uma seleção aí de números e de carros, para vocês estarem trocando, e fazer um vídeo futuramente aí para vocês, se vocês também souberem algum tipo de carro, e a modificação, onde que tem que trocar, por exemplo, Buddy Style 255, vai deixando aí na descrição do vídeo para o pessoal, tem a Kuma, que dá para trocar o farol, tem vários carros que dá para fazer modificação, não é só esses, se tiver como deixar foto aí também para o pessoal ver como que fica o carro, depois que faz a modificação, ou se vocês já tiverem o carro modificado, e quiserem estar multiplicando aí para a galera, passando para frente para a galera, aproveita fazer isso, enquanto não tem atualização 1.12, que a gente não sabe se vai dar para fazer clonagem de carro, essas coisas, na próxima versão, então aproveita agora, faça as modificações, guarde na garagem, faça um segundo personagem, encha de carro mod lá, deixa lá para, se caso tiver atualização e você não tiver como pegar dos outros mais, pelo menos você vai ter os carros que vocês gostam aí, modificados, que pode ser que vira raridade, agora, esse tipo de carro pode ser normal, todo mundo tenha, mas na próxima pode ser raridade, igual já foi com o Space Docker, a van do palhaço, que todo mundo tinha, ficou aí largado, ninguém queria mais, e agora todo mundo quer de novo, então, seja esperto, guarde os carros aí que você acha que vai ser mais difícil de o pessoal conseguir, numa próxima atualização aí, e guarde para você, para você ter alguma coisa a mais, que o gostoso do GTA é você ter alguma coisa diferente dos outros que não tem ainda, então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe o vídeo aí, sugestões para próximos vídeos, ou dúvidas que vocês tenham, postem aí nos comentários, que eu sempre leio, não são todos que eu respondo, mas leio praticamente todos, e é isso aí pessoal, até um próximo vídeo e tchau! Tchau!